Salve família, primeiramente bom dia, vai deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal quem não for inscrito né não Pô, bonézinho pra ficar suave, melhor assim mesmo, então Nacional 2018, o que a gente pode esperar do Nacional? Muita gente tem me perguntado, quem acompanha o canal sabe que nos últimos dois anos, dois ou três meses antes do Nacional Eu soltava vídeo falando e prevendo né, porque eu acertei as duas últimas, dois meses antes eu tinha acertado e já falei que tal coisa ia acontecer Quem ia se destacar, quem ia ser campeão, tá nos vídeos aí, e foram campeões Esse ano foi sem dúvidas, surpreendente, quando escolheram a maneira que seria o Nacional Eu já tinha falado que dependente de quem passasse, de quem fosse, realmente seria o Campeão Nacional Porque foi a peneira da peneira da peneira, foi algo muito difícil, tipo, foi eliminatória demais E muita gente tá chateada porque o MC preferido não tá indo, o MC mais conhecido não tá indo, o MC que as pessoas queriam ver não tá indo E tem vários MCs que tão indo com pouca mídia, MCs novos, desconhecidos E isso é bom, no final das contas isso é bom A gente tem que parar pra pensar assim Se fosse os MCs que todo mundo achou que iria, todo mundo ia já tá com uma expectativa muito alta Vocês já iam ter visto aí, dezenas de batalhas boas dos MCs que... Dos MCs tradicionais, os MCs mais conhecidos E até tiveram muitos MCs né, que são MCs já renomados, MCs conhecidos, MCs que a galera gosta Que tiveram bom desempenho esse ano Infelizmente não conseguiram se classificar né E quando o MC já é um MC mais conhecido É muito complicado porque o público espera muito dele Por mais que o MC faça uma batalha boa A menos que a plateia realmente se envolva E que o outro MC mande muito O reconhecimento pela rima ótima que ele fez não vem Enquanto... Por outro lado, quando chega um MC pra batalhar Que é um MC no caso desse nacional Tipo, a maioria dos MCs que estão pra batalhar São MCs que a galera não conhece Não tá habituada a ver São MCs desconhecidos Então, muita gente tá criticando o nacional por isso Mas na verdade isso é ótimo É um nacional que ninguém tá colocando expectativa nenhuma Então, a chance de surpresa A chance da galera se surpreender com batalhas boas É gigantesca A pior coisa que a gente pode fazer é pôr expectativa As pessoas põem muita expectativa em alguns MCs E às vezes o MC rimou muito bem Não superou a expectativa que a pessoa colocou Porque a pessoa esperou tal coisa do MC E acaba não valorizando isso Mas no caso desses MCs que vão pro nacional A grande maioria, apesar de ter D.J.A. Tem uns mandos que já estão no corre aí há um tempo Tem uns mandos conhecidos, né? Tem muito moleque novo bom Eu creio que esse nacional vai ser muito bom Vai ser muito surpreendente Independente de resultados Tô torcendo pro D.J.A. de coração Bora D.J.A. Rebenta, irmão Galera, pausa comercial do vídeo Me segue no Instagram Arroba MCZ Underline Tá rolando o sorteio de um tênis da Nike lá Muito doido Dia 21 termina o sorteio Por lá a gente escolhe os temas daqui Toda quarta-feira tem vídeo no canal Algum vídeo bacana pra vocês Mas durante a semana vou voltar a soltar pelo menos dois vídeos Sexta-feira eu vou estar lançando um clipe, mano Um trepezão daquele modelo Com o Nonô e com a Frohaga Shinigami, Fitchmovini Shinigami é Nossa criou aí Nossa família Eu, Nonô, Danilo e Cristiano Então, vamos pro nacional Tem muita gente desacreditando Do que o nacional pode ser bom Eu, na verdade, acho que esse nacional tem tudo pra ser o melhor nacional Claro que se a gente parar pra ver eliminatórias Muita gente vai discordar de resultado Mas reclamar de resultado não vai fazer que o resultado se altere O que a gente pode fazer é agradecer pelo evento que tá acontecendo E se contentar com o que temos O que aconteceu era pra ser, né mano Tudo tem seu tempo Não adianta ficar se lamentando por um resultado Ou porque você MC que batalha Teve o resultado que te agrada Ou você fã de batalha Se você acha que tal resultado foi injusto Beleza, acontece injustiça, mano A vida é injusto, o mundo é injusto Mas não é como o pessoal, a grande massa A grande massa do público do freestyle Ficar a panela, mano Hoje em dia, esse negócio de panela aí Muita gente fala e na real nem tem Às vezes foi questão de realmente Era pra ser, né? Não adianta Quando a coisa é pra ser, simplesmente é Sem sombra de dúvidas Quem tá acompanhando as eliminatórias Desde o começo E surpreendeu com os resultados Eu, que tava batalhando Que tava acompanhando o Brasil Batalhando também Fiquei bem surpreso com os resultados Uma coisa que eu acho que A galera erra bastante Não é crítica pra ninguém É simplesmente pra vocês pensarem Quando um MC que já batalha há um tempo Às vezes faz uma batalha que não foi tão boa Assim a galera, nossa, tal MC tá ruim Tal MC não rima mais nada Por uma batalha Enquanto uma pessoa que é desconhecida Faz uma batalha boa As pessoas já, pá Coloca ele lá Eminem O mano que ninguém conhecia Fez uma batalha boa, galera Nossa, essa é a promessa Esse é o futuro Aí enche o moleque de expectativa Enche o moleque de pressão E o moleque acaba não conseguindo render Por causa da pressão colocada nele Ou da expectativa, mano Sem desmerecer ninguém E isso não é direcionado pra ninguém Isso é direcionado pro público Entender uma coisa Uma batalha boa Tipo Uma batalha boa Uma batalha boa Que fala assim Tipo, quatro Uma edição de uma batalha boa Que o MC se destaca Não faz o MC ser um monstro O MC rimou bem um dia, mano Essa é a diferença de um MC normal Pra um MC sinistro Tipo Às vezes a galera vê que o MC rimou bem um dia Aí já cria maior expectativa Fala que o moleque Pá Aí nisso o que que acontece O moleque já tem pouco tempo na caminhada O ego dá aquela inflada Que acontece com todo mundo Todo MC de batalha Que tem uma caminhada Já passou por isso O ego infla Ainda mais quando começa a vir elogio Conselho pra vocês Quando os elogios vierem, mano Não se deixe Não deixe o ego inflar pelo elogio E não deixe a crítica te abalar Porque os dois vão sempre estar caminhando ali junto, mano E os dois Pra te dar uma rastra E te derrubar é bem rápido Então ó Mente aberta Pé no chão E fé no que você tá fazendo Então Público de rap Quando o MC fizer uma batalha boa No endelzem Essa pessoa Porque mano Uma batalha não quer dizer nada Agora Quando o MC vem mantendo uma constância Nas batalhas Aí sim Mas muitas vezes Você vê que o MC faz uma batalha boa O pessoal já cria maior expectativa Cria maior coisa E depois o MC some Porque foi só uma batalha boa Foi só aquele momento Ou porque o próprio MC não leva o que faz a sério Ou porque rima por diversão São inúmeros fatores Só pra vocês refletirem Mas Análise final sobre o Nacional 2018 Vocês podem esperar batalhas ótimas, mano Tem muito MC muito bom Que a galera não conhece Que tá indo Pro Nacional Tem, véi MCs com técnicas fantásticas Eu acho que 2018 foi o ano De realmente os MCs mostrarem A engenhosidade Com rimas criativas Com técnicas Com flows Com métricas Com maneiras de rimar Algumas peculiaridades Apesar de ter muito MC padrão Que Né Mantém aquele padrãozinho Pra rimar Pra plateia poder entender E agradar Mas faz parte do game Independente de Quem seja o campeão do Nacional Vai ser o Nacional Fantástico Minha torcida é pelo DDA Torçam pelo DDA Manda energia pro DDA Mano Segue o DDA na rede social E fala Tu é foda, mano Porque o cara Faz parte da história do freestyle Pra mim é muito gratificante Tá vendo aí ir pro Nacional Fiz uma temporada muito boa Tentei me classificar Rodei na última seletiva Na Regional Que era O Centro-Oeste Mas é isso Tô muito feliz com tudo No canal tem as batalhas Quem quiser acompanhar Sexta-feira tem música Soltenho som Esquizofrenia Tem um clipe aí no canal Segue lá no Instagram Arroba MCZ Underline E é nóis Família E vocês querem vídeo com o que? Comenta aí Que o comentário Com mais curtido Eu vou fazer os vídeos Fazer umas lives também No Instagram Direto rola Segue lá família É nóis E é nóis E é nóis